O velho sábio ou sábio é um arquétipo reconhecido por quase todos, seja em histórias, jogos, filmes ou na vida cotidiana. No mito, ele é frequentemente mostrado como alguém que vive isolado, meditando e vivendo uma vida simples nas profundezas de uma floresta, nas montanhas ou em outros lugares desabitados. O velho sábio é um amante da sabedoria e usa sua experiência para guiar os outros. Ele é retratado como uma pessoa misteriosa ou um mago, em contato com a natureza e com as forças luminosas e invisíveis que permeiam a nossa existência. Como a criatura mítica da esfinge, o sábio fala oracularmente por meio de enigmas. Os mestres Zen apresentam aos seus alunos um quão aparentemente insolúvel, e Cristo falou em parábolas aos seus discípulos. Isto não é para obscurecer a verdade, mas sim para despertar alguém para experimentar a verdade. No fundo de uma grande dúvida está um grande despertar. Quando o aluno estiver pronto, o professor aparecerá. Quando o aluno estiver realmente pronto, o professor desaparecerá. Como escreve Friedrich Nietzsche, um professor retribui mal se ele permanece sempre apenas como um aluno. Talvez o mais importante seja que o sábio é um eremita, uma pessoa que se retirou da sociedade para cumprir sua busca espiritual. A palavra eremita deriva do grego antigo ermites, que por sua vez vem de ermia, deserto ou região desabitada. Assim, um eremita é literalmente uma pessoa do deserto. O deserto é um tema bíblico frequente e é sinônimo de deserto ou deserto. É o lugar para onde Adão e Eva, os primeiros humanos, tiveram que ir depois de serem banidos do Jardim do Éden por desobedecerem a Deus. É um lugar de exílio e pecado, representando a separação de Deus. A região selvagem é cercada por feras. No folclore islâmico, acredita-se que desertos e lugares impuros sejam habitados por Jim, espíritos malévolos que assumem a forma de animais, a fim de desencaminhar outros. Nos últimos quatro dos primeiros cinco livros da Bíblia, a Torá, Moisés e o povo de Israel vagaram pelo deserto durante quarenta anos antes de poderem entrar na terra prometida, embora Moisés não tivesse permissão para entrar. Lugar de castigo, mas também lugar de batismo ou de purificação, de queimar tudo o que é supérfluo, todos os erros e mentiras, pois só a verdade sobrevive ao fogo. O deserto é um convite à reflexão profunda sobre a vida espiritual, que se faz na solidão, afastada das preocupações materiais da sociedade. O deserto também é o lugar para onde Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo e onde passou quarenta dias e quarenta noites jejuando. Aqui, ele travou uma guerra espiritual com Satanás, que tentou tentá-lo. Depois de recusar cada tentação, Jesus retorna à Galileia e inicia seu ministério público. Os padres do deserto se inspiraram nisso, e Santo Antônio, o Grande, conhecido como o pai de todos os monges, seguiu os passos de Cristo isolando-se no deserto. Eventualmente, pequenas comunidades com indivíduos com ideias semelhantes foram formadas e o conceito de monarquismo nasceu. Assim, imitando Cristo, os monges retiraram-se para a solidão para enfrentar os seus próprios demônios interiores. No Oriente, os ascetas errantes inspiraram um estilo de vida dedicado ao Espírito, como no monarquismo budista. No hinduísmo, existem quatro estágios na vida humana. O estágio do estudante, o estágio do chefe de família, o estágio do eremita e o estágio ascético errante. O terceiro estágio, Vnaprasta, o caminho da floresta, é a fase de transição das atividades relacionadas à riqueza e ao prazer, para uma com maior ênfase em moksha, liberação espiritual, o resultado final da sabedoria. O eremita retirar-se para um lugar isolado, ou ashram, eremitério espiritual, e dá conselhos à sua família e comunidade. Na fase final da vida, geralmente quando se envelhece, renuncia-se a todas as coisas mundanas. Os santos sadhus e yogis da Índia vivem uma vida solitária dedicada exclusivamente à meditação e à oração. Prática-se também yoga, que significa literalmente união, ou seja, a união de todas as dualidades, o material com o espiritual, o eu individual com o eu supremo. A pessoa sábia que realizou boas ações e viveu uma vida de humildade e piedade, adquire bom karma e pode renascer para uma vida melhor ou ser libertada do samsara, o ciclo interminável de renascimento neste mundo de sofrimento, onde o tmã, verdadeiro eu, se funde com brahman, realidade última, como uma gota de chuva se fundindo com o oceano. Segundo o psiquiatra e psicólogo suíço Kau Jung, o velho sábio é uma das imagens arquetípicas que mais se repetem, as chamadas dominantes. Os outros são a sombra, a criança, a mãe e sua contraparte, a donzela, e por último a anima no homem e o animus na mulher. Arquétipos ou imagens primordiais são padrões de comportamento herdados da humanidade e fazem parte do inconsciente coletivo. Jung também usou a palavra senex, latim para velho, para descrever esse arquétipo. Na Roma Antiga, este título só era concedido a homens idosos com famílias que gozavam de boa reputação na sua aldeia. O senex é a imagem arquetípica do significado e da sabedoria, simboliza o fator espiritual e é a personificação do espírito masculino. Na psicologia do homem, a anima do homem, o arquétipo da vida, está relacionada ao velho sábio como a filha está relacionada ao pai. Na psicologia feminina, o velho sábio é um aspecto do animus da mulher, o arquétipo do significado. O equivalente feminino tanto nos homens como nas mulheres é a mãe terra ou grande mãe. Os arquétipos são frequentemente mal compreendidos como significando certas imagens ou motivos mitológicos, mas estes nada mais são do que representações conscientes. Não podemos ver o arquétipo em si, pois é uma forma sem conteúdo, mas apenas a imagem arquetípica que se tornou consciente e pode ser experienciada em forma personificada. Assim, as imagens arquetípicas podem variar muito em detalhes em todo o mundo, mas todas compartilham o mesmo padrão básico. O arquétipo do velho sábio é frequentemente apresentado como um professor de sabedoria, como Abraão, Moisés, Salomão, etc., na tradição judaico-cristã. O rei Salomão é mais famoso por sua sabedoria e é o autor do livro dos Provérbios. O fundamento teológico é que o temor do Senhor é o começo da sabedoria. Este não é um medo servil, mas o medo de estar na presença do infinitamente grande. E Neini é uma frase poderosa em hebraico que significa, aqui estou. É o porte de si mesmo na presença de Deus ou de outro ser humano. Aqui estou, totalmente na sua presença. O temor do Senhor é o temor do Numinoso, a experiência de um misterioso terror e admiração na presença de Deus, um temor que surge do amor a Deus. A sabedoria, Sofia, é elogiada pelo seu papel na criação, Deus a adquiriu antes de tudo. Ela dá ordem ao caos, e como os humanos prosperam ao se conformarem à ordem da criação, buscar a sabedoria é a essência e o objetivo da vida. Se ela é querida, a pessoa é exaltada, se ela é abraçada, fica-se honrado. Mas se você se recusa a ouvi-la quando ela chama, quando você não presta atenção quando ela estende a mão, ela também irá ignorá-lo quando você mais precisar dela, em momentos de angústia e problemas. Quão melhor é obter sabedoria do que ouro, obter discernimento em vez de prata. O começo da sabedoria é este, obtenha sabedoria. Embora tenha custado tudo o que você tem, obtenha compreensão. No hermetismo, Hermes Trismegisto é a fonte de toda sabedoria, o professor do mistério de todas as épocas, especialmente da alquimia. Ele nos ensina que fundamentalmente não somos diferentes do Supremo e que a gnose, conhecimento místico que é revelado, é o resultado da sabedoria divina. Na China, o sábio é retratado no filósofo Laozi, fundador do taoísmo. Seu nome é na verdade um título honorífico que significa, velho, ou, velho mestre. Ele ensinou que a sabedoria vem do tão ou, o caminho, a ordem natural do universo, que não é diferente da natureza ou de nós mesmos, é simplesmente a maneira como as coisas são. Tudo coexiste, a vida é simplesmente um acontecimento. Ao esquecer-se de si mesmo, a pessoa se torna o universo. O tão não pode ser entendido como um conceito, pois é eternamente sem nome, só pode ser vivenciado na vida, como em estados de fluxo ou ação sem esforço, onde, sem sequer tentar, alcança-se a perfeita harmonia e o perfeito conhecimento da situação atual. Na lenda arturiana, o sábio aparece como o mago Merlin. Na divina comédia de Dante, o poeta romano Virgílio aparece como um psicopompo ou guia espiritual, uma manifestação do sábio, na difícil mais necessária descida de Dante ao inferno. Na obra de Nietzsche ele aparece como o profeta Zaratustra, que desce das montanhas à humanidade para compartilhar seus dons de sabedoria. E em Jung ele aparece como Filemon, seu velho sábio interior que ele conheceu durante a imaginação ativa, assumindo o papel de guru. Ele representa o insight superior, uma personalidade viva a qual Jung não era idêntico e que lhe ensinou a objetividade psíquica, a realidade da psique. O sábio também pode ser visto no mestre xamã, que é responsável pela direção religiosa de uma comunidade e guarda sua alma. Ele tem acesso a uma região do sagrado não acessível aos demais membros da comunidade e orienta os neófitos que devem passar pelas primeiras provações para encontrar suas almas perdidas. Para o xamã, o mundo inteiro é permeado por uma força vital ou humana que conecta todos os seres vivos à anima mundi, alma do mundo. Na ficção popular moderna, o velho sábio aparece como Yoda em Star Wars, o mago Gandalf em O Senhor dos Anéis e o professor Dumbledore em Harry Potter, entre outros. O velho sábio aparece em sonho sob a forma de rei, mágico, médico, sacerdote, professor, avô ou qualquer outra pessoa que possua autoridade. O arquétipo do espírito não aparece apenas na forma de um homem, mas também como um espírito real, nomeadamente o fantasma de um morto, ou, mais raramente, como uma criatura como um anão, gnomo, duende ou um animal falante. O sábio geralmente aparece numa situação em que bons conselhos são necessários, mas não podem ser obtidos com seus próprios recursos. Ele é o significado pré-existente escondido no caos da vida e compensa esse estado de deficiência espiritual por meio de conteúdos perspicazes projetados para preencher a lacuna. Este arquétipo permaneceu adormecido no inconsciente coletivo desde o início da história. É despertado sempre que os tempos estão fora de sintonia, pois quando as pessoas são desencaminhadas, sentem a necessidade de um guia ou professor. No processo de individuação, a jornada ao longo da vida em direção à totalidade psíquica, o arquétipo do velho sábio demora a emergir, portanto, é visto como uma indicação do eu, a personalidade total. A analista junguiana Marie-Louise von Franz escreve, Se um indivíduo lutou o suficiente e por tempo suficiente com o problema da anima, ou animus, o inconsciente muda novamente seu caráter dominante e aparece em uma nova forma simbólica, como um iniciador e guardião masculino, um guru indiano, um velho sábio, um espírito da natureza e assim por diante. À medida que envelhecemos, entramos no mundo do Senex, o polo oposto do Poeira Eternus, menino eterno, mas, mesmo assim, o lado oposto da mesma moeda. Reconhecemos a juventude conhecendo a idade, tomamos consciência do envelhecimento lembrando-nos de como éramos quando jovens. O objetivo da idade adulta é retornar à infância como um ser amadurecido, e não permanecer no estado de infância e recusar-se a crescer, síndrome de Peter Pan. Muitos idosos parecem retornar a um estado de inocência infantil e de admiração. O Senex pode ser associado ao Deus Apolo, disciplinado, controlado, responsável, racional e ordenado. O Poeira, por outro lado, está relacionado a Dionísio, ilimitado, instinto, desordem, embriaguez e capricho. Ambos os arquétipos são necessários para uma vida psicologicamente saudável. Com sua autoridade, tradição e estrutura, o Senex consolida, fundamenta e disciplina. O Poeira brilha com discernimento e próspera com imediatismo, fantasia e criatividade. Esses dois arquétipos representam o passado e o futuro, o antigo e o novo. A dualidade Senex-Poeira é um padrão fundamental da vida psicológica, sempre em ação dentro de nós. Esta dualidade está representada em Mercurius, o equivalente romano do grego Hermes. Na alquimia, ele é descrito como um menino e um homem velho. Ele representa a união dos opostos, e portanto, a pedra filosofal, ou o eu. Mercurius Senex é idêntico a Saturno, que está associado ao chumbo na alquimia, a prima matéria ou matéria-prima necessária para a grande obra. Na astrologia medieval, Saturno é conhecido como o deus maléfico, em contraste com Júpiter, o deus benéfico. Saturno é a morada do próprio diabo. No gnosticismo ele aparece como o deus serpente com cabeça de leão e aldabalt, o demiurgo e arconte supremo que criou o mundo material para aprisionar as almas em corpos físicos. Ele é filho do caos e das trevas. Todos os arquétipos têm um lado claro e um lado escuro. O lado negro do velho sábio está isolado do mundo e dos outros, e vive em sua torre de marfim. Existem certos intelectuais que são excelentes em dar palestras e compreender conceitos filosóficos ou científicos complicados, mas são incapazes de lidar, por exemplo, com conflitos emocionais nos relacionamentos. Além disso, ficam irritados com a ideia de usar qualquer modo de percepção que não seja um método racional. Os shadow sages reconhecerão apenas o modo que corresponde ao seu próprio estilo de aprendizagem e, portanto, aquele em que se destacam. O conhecimento então, seja sutil ou descaradamente, torna-se uma forma de mostrar superioridade aos outros. Qualquer verdade relativa que tenham descoberto é identificada com a verdade absoluta. Por exemplo, o cientificismo ocorre quando a ciência parece considerar o seu próprio ponto de vista científico como uma posição de verdade inquestionável a partir da qual pode afirmar-se em todas as direções, de modo que coisas como a religião, a psicologia, a filosofia e as artes apareçam como nada mais do que opiniões subjetivas. Desta forma, os nossos problemas existenciais e a condição humana são completamente ignorados. Quando a sombra-seide está ativa em nossas vidas, muitas vezes ficamos presos em pensamentos obsessivos, tentando descobrir tudo por meio de processos racionais. Se não conseguirmos descobrir desta forma, ficaremos paralisados. Como alguém pode agir, diz ele, quando é impossível saber o que é verdade? Tal pessoa não pode se comprometer com um amante, porque não sabe se está é a pessoa certa para ele. Ele não pode se comprometer com o trabalho porque não sabe se é a coisa certa a fazer. Inevitavelmente, essas pessoas tendem ao cinismo devido a uma maior consciência da sua incapacidade de saber alguma coisa com certeza e da imperfeição de toda a vida. O sábio negativo é obcecado pelo desapego e, portanto, não pode se comprometer com pessoas, projetos ou ideias. Ele está iludido pensando que isso lhe proporciona liberdade, mas ele não é realmente livre. Ele simplesmente tem muito medo de se comprometer para realmente se apegar a alguém ou a alguma coisa. Muitas vezes somos viciados em ser perfeitos, verdadeiros e corretos, e não toleramos sentimentos ou vulnerabilidades humanas normais. Tal pessoa muitas vezes tende a práticas asséticas e constantemente ridiculariza a si mesma ou aos outros por qualquer sinal de não ser perfeita. Nada é realmente bom o suficiente. A sombra sede é incapaz de ver a realidade como ela é. Por exemplo, ele pode estar rodeado por um ambiente natural e belo, mas focar apenas nas falhas da existência, sendo incapaz de participar da beleza da vida. William Blake escreve, A árvore que leva alguns às lágrimas de alegria é, aos olhos de outros, apenas uma coisa verde que atrapalha. Assim como o homem é, ele vê. A sombra sede aparece como um homem velho cínico, rígido, materialista, relutante em mudar e sem senso de humor. Ele pode ter um coração extremamente frio e ter profundos arrependimentos, o que representa sua vida não vivida. A velhice nem sempre está correlacionada com a sabedoria. Um homem que tem cabelos brancos e rugas não necessariamente viveu muito, apenas existiu muito. O destino lidera os dispostos e arrasta os relutantes. A maioria das decisões importantes na vida não pode ser decidida de forma científica e racional. Muitas vezes é necessário um ato de fé. A vida só pode ser compreendida de trás para frente, mas deve ser vivida de frente. Sem responder ao chamado à aventura e sem pisar em território desconhecido, nunca poderemos iniciar a jornada do herói, sem a qual não há autorealização alguma. Nos mitos e contos de fadas, sempre que o herói em busca do tesouro se perde, o velho sábio costuma aparecer trazendo nova luz e esperança. De maneira semelhante, tal figura pode materializar-se em nossos próprios sonhos. O sábio encontra dentro de si o que foi ignorado ou perdido pela sociedade. Ele muitas vezes assume a forma de mentor do herói, desempenhando um papel crucial na jornada do herói. Ele instrui o herói tanto com conhecimento quanto com habilidades práticas, a fim de equipá-lo para as árduas tarefas com as quais a vida o confronta, e presenteia o herói com itens mágicos para mais tarde ajudá-lo em sua busca. O pai do herói costuma ser um mestre carpinteiro, algum tipo de artesão ou um arquiteto cósmico. Nos contos de fadas, o pai do herói é, mais modestamente, o tradicional lenhador. Jung escreve, o herói simboliza nosso eu inconsciente, e isso se manifesta empiricamente como a soma total de todos os arquétipos, e portanto, inclui o arquétipo do pai e do velho sábio. Nessa medida, o herói é seu próprio pai e seu próprio progenitor. Uma maneira de compreender mal o significado de um personagem arquetípico é ver a figura literalmente, em vez de simbolicamente. No caso do sábio, pode-se deixar crescer a barba, usar vestes de monge e talvez partir para alguma terra distante, em busca de um guru em quem projetar sabedoria e iluminação perfeitas. Contudo, se não conseguirmos encontrar alguém em quem projetar o sábio, poderemos, em desespero, colocar o nosso jovem e inexperiente eu humano no papel deste arquétipo. Identificar-se com qualquer arquétipo pode ter consequências desastrosas. Pode causar inflação do ego, na qual o buscador experimenta um complexo de Deus ou complexo de Messias. Ele próprio pode iniciar um culto, atraindo seus próprios seguidores para adorá-lo. Por outro lado, alguém pode ser esmagado pelo fardo de um papel arquetípico e abandonar completamente a vida, caindo numa depressão semelhante a um vegetal. Em ambos os casos, a condição de ser humano é distorcida. Infelizmente, livrar-nos de nossos fardos psicológicos não é tão fácil. Nunca se pode tornar-se uma figura arquetípica. Qualquer tentativa deste tipo é inútil, e tem elementos de tragédia. O fato é que um personagem arquetípico é supra-humano. No Tarot, o arquétipo do Velho Sábio é retratado pela nona carta dos Arcanos Maiores, o Eremita. No Baralho Heiderweite, vemos na carta um velho de cabelos e barba brancos, vestindo vestes de frade ou monge. Ele está sozinho no pico de uma montanha nevada, carregando um cajado em uma mão e uma lanterna acesa com uma estrela brilhante de seis pontas na outra. Seus olhos estão fechados e ele olha para dentro de si mesmo, ecoando as palavras de Jung, quem olha para fora dos sonhos, quem olha para dentro desperta. É um homem que adquiriu todos os tipos de experiências no mundo e passa um tempo sozinho, contemplando e compreendendo as lições que aprendeu. Aqueles que o encontrarem e falarem com ele serão inundados por essas ricas lições, pois ele deseja iluminar este mundo com a luz do conhecimento. O frade retratado na carta encarna uma sabedoria que não se encontra nos livros. Seu dom é tão elementar e eterno quanto o fogo de sua lâmpada. Homem de poucas palavras, vive no silêncio da solidão. Ele não nos traz sermões, nenhum mandamento, ou nos repreende por transgressões. Ele nos oferece a si mesmo. Com a sua simples presença, ele ilumina reconditos temíveis da alma humana e aquece corações vazios de esperança e de sentido. Jung escreve, Meus amigos, é sábio nutrir a alma, caso contrário vocês criarão dragões e demônios em seus corações. A chama que o eremita segura poderia representar o espírito quintessencial inerente a toda a vida, aquele núcleo central de significado que é o indescritível quinto elemento que transcende os quatro elementos da realidade mundana. Ele nos oferece aquela luz interior cuja chama dourada por si só dissipa o caos e as trevas espirituais. Sua lâmpada parece um símbolo adequado para o insight individual do místico, a possibilidade da iluminação individual como um potencial humano universal. Se o viajante estiver aberto à mensagem do velho, ele seguirá seu exemplo, começando a descobrir e a nutrir sua própria centelha interior, como fez o eremita. Se ele estiver pronto para observar e ouvir, o velho sábio pode ajudá-lo a encontrar sua própria lâmpada. Este velho não precisa mais considerar o que está por trás, ele assimilou as experiências do passado. Ele também não precisa esquadrinhar horizontes distantes, em busca de potenciais futuros. Sua visão atravessa nossas divisões arbitrárias de espaço e tempo para revelar o padrão significativo do eterno agora. Tal como a figura de Merlin, que tem conhecimento do passado e do futuro, este sábio Tu possui o poder mágico para dominar o enigma do tempo. A plenitude do ser que é o pleroma, o lugar onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. O domínio do tempo do eremita é ainda evidenciado pelo fato de que no baralho de Tarou Viscontisforza do século XV, o eremita é chamado de pai do tempo e não segura uma lâmpada, mas sim uma ampulheta. Outra versão interessante é o baralho Tabula Mundi, onde o eremita desce uma escada de pedra até as profundezas, até o inconsciente. Atrás dele está o cão de três cabeças, Cerberus, que guarda os portões do submundo, que também pode ser visto na carta do eremita do baralho Toto de Aleister Crowley. O eremita é capaz de acessar os tesouros do seu inconsciente e trazê-lo de volta à luz da consciência. O arquétipo do eremita também pode ser visto como um louco. Nietzsche evoca a figura de um louco que corre para o mercado com uma lanterna acesa nas claras horas da manhã, gritando que está à procura de Deus, enquanto a multidão ri dele. O louco declara tristemente, Deus está morto. Deus permanece morto. E nós o matamos. De maneira semelhante, Diógenes, o cínico, andava pelo mercado em plena luz do dia com uma lâmpada. Quando questionado sobre o que estava fazendo, ele respondia, estou procurando um homem. A maioria das pessoas nem sequer era digna da categoria humano, pois isso exige virtude. As pessoas que andam por aí preocupadas com dinheiro, poder e convenções sociais são os verdadeiros loucos. Diógenes, que rejeitou todas as convenções sociais em favor de uma vida simples em conformidade com a natureza, é o único ser humano razoável à vista. Supõe-se que Platão tenha dito de Diógenes que ele era um Sócrates enlouquecido. Na parábola da caverna, Platão retrata prisioneiros acorrentados a uma parede dentro de uma caverna, que só são capazes de ver as formas sombrias dos objetos sendo carregados e confundi-los com a realidade. Quando um deles é libertado e sai da caverna, seus olhos lentamente se adaptam à luz até que ele consegue olhar para as pessoas, os animais, a água, as árvores, as estrelas, e eventualmente, o próprio sol, o que o enche de admiração. Imediatamente, ele retorna à caverna para contar aos outros, tropeçando na escuridão. Quando ele alcança os prisioneiros e fala das coisas maravilhosas fora da caverna, eles o chamam de louco e o matariam ou qualquer um que tentasse arrastá-los para fora. A figura de Merlin foi inspirada no bar do Mirdin WYLLT, Mirdin, o Selvagem, na Lenda Galesa. Disse que ele enlouqueceu após uma batalha particularmente sangrenta e recuou para a floresta. Apresentando o tema do homem selvagem na floresta, Mirdin tornou-se um meio selvagem que vivia à margem da civilização, possuindo grande poder e sabedoria. Da mesma forma, Merlin se retira para a floresta porque enlouqueceu e vive como um animal selvagem. Quando ele é trazido de volta ao mundo dos homens, sua loucura irrompe novamente, incapaz de suportar as preocupações superficiais dos homens. Assim, ele permanece na floresta e se dedica às suas observações astronômicas, explorando as estrelas e cantando sobre acontecimentos futuros. Só mais tarde ele se tornou conhecido como o conselheiro do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, que partiram em busca do Santo Graal. O louco pode ser visto como um apocalíptico, ou alguém que traz dádivas de iluminação, mas quase sempre é incompreendido pelos outros. A integração do arquétipo do sábio é, de modo geral, tarefa da segunda metade da vida. Quando somos jovens, temos que aprender a viver, e quando envelhecermos, teremos que aprender a morrer. A morte é psicologicamente tão importante quanto o nascimento. Jung nos diz que quando somos ameaçados de morte completa, o inconsciente aparentemente a desconsidera, a vida se comporta como se estivesse acontecendo. Este é apenas um fato psicológico. Então, é melhor que os velhos vivam, anseiem pelo dia seguinte, como se tivessem que passar séculos, e ansiassem pela grande aventura que está por vir, então se vive de acordo com a natureza, e se vive direito na morte de alguém. Quando alguém tem medo da morte e olha para trás, fica petrificado e morre antes do tempo. Numa época em que a solidão é galopante, em que uma pessoa pode estar rodeada de um grupo de pessoas e sentir-se ainda mais alienada do que sozinha, o velho sábio vem ensinar-nos a esquecida arte da solidão, o afastamento voluntário da sociedade e a capacidade para fazer uma transição suave de volta ao mundo quando chegar a hora de retornar. Aqueles que negligenciaram o seu eu interior, a ponto de existirem apenas em relação aos outros, não conseguiram ouvir esta voz interior. Sua identidade depende exclusivamente dos outros, então eles se perdem na multidão. Chega um momento, porém, em que somos forçados a nos voltar para dentro, em que percebemos que devemos aceitar o caminho solitário da autorrealização, a fim de alcançar a paz. O desalinhamento entre o mundo exterior e o mundo interior é frequentemente a causa de uma crise de meia-idade. Depois de muito tempo, o eremita pode tornar-se iluminado e transformar-se num sábio, e sentir que tem a responsabilidade de partilhar a sua sabedoria com os outros. Em Assim Falou Zaratustra, de Nítiche, o profeta Zaratustra sai de casa aos 30 anos e vai para as montanhas, onde desfruta do seu espírito e da solidão e durante 10 anos não se cansa disso. Mas, finalmente, uma mudança ocorre em seu coração, e uma manhã ele se aproxima do sol e lhe fala assim, ó grande estrela, qual seria a sua felicidade se você não fosse aqueles para quem você brilha? Durante 10 anos você subiu até minha caverna. Você teria se cansado de sua luz e da jornada se não fosse por mim, minha águia e minha serpente. Mas nós esperamos por você todas as manhãs, tiramos de você o seu excesso e o abençoamos por isso. Eis que estou cansado da minha sabedoria, como uma abelha que apanha muito mel, preciso de mãos estendidas para recebê-lo. Eu daria e distribuiria, até que os sábios entre os homens encontrassem alegria novamente em sua loucura, e os pobres em suas riquezas. Para isso devo descer às profundezas, como você faz à noite, quando vai para além do mar e ainda traz luz ao submundo, sua estrela rica. Como você, devo afundar, afundar, como diz o homem, a quem quero descer. Então, abençoe-me, seu olho tranquilo que pode olhar até mesmo para uma felicidade tão grande sem inveja. Abençoe a taça que quer transbordar, para que dela brote água dourada e leve por toda parte o reflexo da sua alegria. Eis que esta taça quer tornar-se vazia novamente, e Zaratustra quer voltar a ser homem. Assim começou a queda de Zaratustra. A solidão de Zaratustra foi muito fecunda, mas chega um momento em que ele se cansa de sua sabedoria. A solidão, então, parece ser apenas uma questão temporária. Assim, ele começa sua descida à humanidade. Ao chegar ao mercado com seus dons e ensinamentos, ele se depara com indiferença e risadas. Zaratustra fica triste e diz, eles não me entendem, não sou boca para estes ouvidos. Nietzsche, que passou o último período de sua vida quase em completa solidão, tinha plena consciência de seu isolamento psicológico e brincou com um de seus correspondentes que ele era o eremita de Sius Maria, um lugar legal na Suíça onde passou seus verões em. Ele também afirmou, eu sou a solidão que se tornou homem. Nietzsche era um andarilho solitário, um espírito livre, no deserto, que passava a maior parte do tempo escrevendo e, apesar de suas doenças frequentes, fazia longas caminhadas que podiam durar várias horas. Na verdade, ele afirmou que nenhum pensamento vale nada, a menos que seja concebido durante a caminhada. A solidão é um retorno a si mesmo, uma respiração de ar puro. Nietzsche escreve, quando estou entre muitos, vivo como muitos, e não penso como realmente penso. Depois de um tempo, sempre parece que eles querem me banir de mim mesmo e roubar minha alma e eu fico com raiva de todos e com medo de todos. Exijo então o deserto, para voltar a ser bom. Embora a solidão seja essencial para o autoconhecimento, a solidão pode ser destrutiva. A solidão introspectiva é compatível com a vida em comunidade, mas também é necessário retirar-se de vez em quando para a solidão completa, para colher os seus frutos. A depressão é o grito da alma por crescimento. Todos nós precisamos fazer muitas viagens de ida e volta ao deserto, em vários momentos de nossas vidas, a fim de reabastecer nossas almas. É por isso que é essencial ter um eremitério espiritual onde se possa ir. O chamado da jornada do sábio começa com confusão, dúvida e um profundo desejo de encontrar a verdade. O primeiro problema que normalmente encontramos na nossa busca pela verdade é a desilusão. Descobrimos que cada indivíduo tem a sua própria verdade, que pode ser tão boa quanto a de qualquer outra pessoa, desde que seja virtuoso. Existem verdades, mas nenhuma verdade é absoluta. Como escolhemos então o que é objetivamente verdadeiro? Iremos inevitavelmente lutar com o problema do compromisso no contexto do relativismo, a ausência de verdade objetiva. É preciso primeiro começar por encontrar um modo de vida que melhor se adapte a si mesmo. No meio de uma crise existencial, o teólogo e filósofo dinamarquês Sren Kierkegaard escreveu no seu diário, o que eu realmente quero é que fique claro na minha mente o que devo fazer, e não o que devo saber, exceto na medida em que um certo conhecimento deve preceder cada ação. A questão é compreender-me, ver o que Deus realmente quer que eu faça, a questão é encontrar uma verdade que seja verdadeira para mim, encontrar a ideia pela qual posso viver e morrer. Para Kierkegaard, verdade é subjetividade, e subjetividade é verdade. É preciso colocar a própria existência antes de qualquer outra coisa e aceitar a responsabilidade por ela. Não faz sentido, colocar entre colchetes, a vida de alguém em favor de teorias abstratas sobre a existência humana, ou seguir inconscientemente qualquer sistema. Pois qual é a utilidade de ter uma visão de mundo que não se vive, mas que apenas se mantém de acordo com a visão dos outros? Encontrar a própria verdade certamente não é uma tarefa fácil, porque onde existe um caminho, provavelmente é o caminho de outra pessoa. Devemos caminhar sozinhos onde a floresta é mais escura e onde não há caminho. Quando vivenciamos a noite escura da alma, nossa verdade pode se despedaçar e percebemos o quão fútil ela é para nós. A verdade que realmente importa para nós, no entanto, não se estilhaça no nosso momento de desespero, ela sustenta-nos e mantém-nos à tona, mesmo que ainda possamos rebelar-nos contra ela. Após encontrar a própria verdade subjetiva e expressá-la no mundo, o sábio deve alinhá-la com a verdade além de si mesmo. A verdade deve necessariamente ir além da nossa subjetividade, pois é a verdade objetiva que nos fundamenta no eterno. E isso só é possível se tivermos uma relação com Deus, um eu superior que se supera, para que, paradoxalmente, se torne verdadeiramente você mesmo. Em outras palavras, a vontade individual está alinhada com a verdade objetiva. No manuscrito medieval, um rei vive na borda de uma roda, que podemos chamar de nossas verdades subjetivas e temporais, dinheiro, prazer, fama, poder, etc. O rei se move num processo interminável de, estou reinando, eu reinei, perdi meu reino, e eu reinarei. Ele passa a vida inteira se preocupando com o que vai perder, por causa do seu apego às coisas que são temporais. No centro, porém, está a verdade objetiva e eterna, representada como Cristo, um símbolo do eu, que permanece eternamente firme, não importa o que aconteça na vida. Este é Deus, uma esfera infinita, cujo centro está em toda parte, e a circunferência em lugar nenhum. O sábio procura alinhar-se com este centro infinito e alcançar a calma interior. O eu é uma imagem de Deus. Quem se conhece conhece a Deus. Alcançamos Deus através do eu, mas Deus não é o eu, pois está atrás e acima dele. Os antigos filósofos gregos usavam a palavra apateia, não confundir com apático, para descrever o estado de sabedoria e tranquilidade em que alguém se encontra quando está alinhado com este centro eterno. A pessoa deixa de ser perturbada pelas flutuações emocionais selvagens e segue em frente com tudo o que a vida lhe oferece. Ao contrário da pessoa indisciplinada, o sábio é capaz de contemplar e ficar quieto sem ser constantemente agredido pelos seus próprios defeitos e pensamentos negativos. Ele está em paz com a vida e consigo mesmo, pois aceitou suas falhas e está focado em seu dever espiritual. No coração de cada ser humano habita um sábio. A maior conquista do sábio é a libertação do apego a coisas temporárias. Isto não significa que ele tenha de se tornar um aceta, mas sim que ele sabe no fundo que as preocupações materiais são de importância secundária na vida e, portanto, não teme perdê-las. A única coisa que ele teme é a perda de sua alma. Sem significado. Sem significado. Diz o professor. Totalmente sem sentido. Tudo não tem sentido. Assim começa o livro de Eclesiastes. A palavra hebraica usada é evel, vapor, que figurativamente pode ser traduzida como sem sentido, vão, insubstancial ou fútil. É a história de Coelé. Ele havia se tornado o rei de Israel e tinha todo o poder, riqueza e prazer que alguém poderia obter, todos os presentes do Deus que o amava. No entanto, apesar desses dons, ele começou a se afastar dos mandamentos de Deus. Ele experimentou muito conhecimento e sabedoria, mas com muita sabedoria vem muita tristeza, quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Ele percebe que tudo o que fez não teve sentido, foi uma corrida atrás do vento. Ele escreveu este livro no final de sua vida e conclui que todas as coisas em que dedicamos nossas vidas, nossos projetos, nosso trabalho duro, nossas rivalidades, alianças e sucessos, desaparecerão no ar. Sua sabedoria é resumida em suas palavras finais, agora tudo foi ouvido, aqui está a conclusão do assunto, tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois este é o dever de toda a humanidade. Pois Deus trará a julgamento todas as ações, inclusive todas as coisas ocultas, sejam elas boas ou más. Ao contrário do arquétipo do mago que deseja transformar a realidade mudando a consciência, o velho sábio tem pouca ou nenhuma necessidade de controlar ou mudar o mundo, ele só quer entender isso. O caminho do sábio é a jornada para descobrir a verdade, sobre nós mesmos, nosso mundo e o universo. Talvez o momento mais libertador e libertador da vida seja o momento da verdade, que ilumina nossas vidas, dispersa a confusão e esclarece o que deve ser feito. Ser feito. Como está escrito no Evangelho de João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando estamos em nossa busca espiritual, a parte de nós que deseja experimentar a verdade absoluta diretamente fica frequentemente desanimada. Várias práticas espirituais ao redor do mundo incentivam as pessoas a progredir lentamente. Tomasse cuidado para que mentes despreparadas não quebrem ao vivenciar o êxtase associado à verdade eterna. Não há atalho para a iluminação. Em algum momento, o sábio para de buscar o conhecimento e ganha sabedoria. Sabedoria não é apenas saber a coisa certa a fazer, mas também fazer a coisa certa. A verdadeira sabedoria não nos faz apenas saber, ela nos faz ser de uma maneira diferente. Aqueles que praticam a sabedoria são excelentes contempladores da natureza. O sábio está satisfeito com a realidade tal como ela é e tem uma visão cristalina sobre como passar os anos restantes de sua vida. Quem tem um porquê pode suportar quase qualquer como. Toda a sua vida o levou a este exato momento, onde a luta e o conflito finalmente se transformam em paz. E ele se deleita com a beleza do mundo e com as coisas simples da vida. Enquanto a pessoa comum perdeu contato com o mundo e não vê a realidade como ela é, o sábio se vê como parte de uma consciência cósmica e experimenta o êxtase, estando fora de si mesmo, sem deixar de ser ele mesmo. Para ver o mundo num grão de areia e um céu numa flor silvestre, segure o infinito na palma da sua mão e a eternidade em uma hora.